O presidente da Câmara de Comércio Brasil-Portugal Centro-Oeste, Fernando Brites, provou e aprovou a última receita do Chef Júnior, lado da plancha, da 209 Sul. A última receita do Chef foi um camarão gelado, que você pode servir como entrada ou como prato principal em dias bem quentes. Veja só! Boa tarde, pessoal! Estamos aqui de novo na Cozinha do Laplante, na 209 Sul, fazendo mais algumas receitas para vocês poderem acompanhar o nosso passo a passo, o nosso dia a dia e acompanhar também as receitas no Tendências e Negócios, o ótimo programa que a gente tem aqui. Hoje eu vou fazer um coquetelzinho de camarão, um camarão gelado, que a gente chama, que é bem utilizado na Europa e tudo e serve muito bem. Agora que as próximas estações vão vir calor, vai vir verão, provavelmente no final do ano, tudo certinho, é apenas sal, água e tudo, tá? Então eu vou fazer aqui o passo a passo, gente. Nada mais simples, botei uma água para ferver, água fervendo, bastante sal, bastante sal grosso, os camarões médios. O pessoal pergunta, pode ser camarão VG, pode ser qualquer tipo de camarão. A gente utiliza muito camarão médio, que eu particularmente acho que o camarão mais saboroso. Então eu joguei o sal para o camarão, e vou dar um ali para ferver. Ele vai ficar então aqui de 5 minutos só, esse é o tempo suficiente para ele cozinhar. Depois a gente dá um choque térmico dele. Eu preparei, pode ver, um pouco de água com gelo, de gelo filtrado e água. A gente depois de ele estar ali cozido, rosado, a gente vai jogar aqui para dar o choque térmico. Depois é só temperar com sal, um pouquinho de pimenta do reino e comer. Aí ele é com casca, dizem as pessoas, uns, que a energia é importante, então se você puder descascar ele com a mão e tudo, vai passando, vai temperando melhor ele, fica uma energia melhor. Então ele fica mais gostoso, entendeu? Ou te come com a faca e ele fica a critério de cada um. Então pessoal, já se passaram aqui uns 5, 8 minutinhos, dependendo da quantidade que a mais você for, até eu fiquei uns 6 minutos para poder cozinhar. Eu vou agora escoar aqui a água, vou preparar ali uma bandeja de gelo. Vocês veem que o camarão já está rosado, certo? Daqui, eu não vou servir ele quente, vou servir gelado. Então eu preparei aqui, ó. Um pouco de água gelada. Agora eu vou dar um choque térmico no camarão. Preparei uma água gelada aqui, uma água com gelo febrado. Porque eu vou servir esse camarão gelado. Pode ver que ele já está rosinha. Vou deixar aqui mais ou menos uns 2, 3 minutinhos, vai ser o tempo de ele parar de cozinhar. O segredo é não ter a textura dele, é ele parar de cozinhar. A gente prepara aqui uma louça, alguma bandeja, alguma coisa com gelo e sal grosso. Qual é a vantagem de fazer com sal grosso? Com sal grosso ele vai ficar no gelo. Já vai temperar um pouco o camarão, que vai vir por cima dele. E vai conservar o gelo, onde eu posso ir com essa bandeja, uma bandeja de uma piscina, botar numa mesa e tudo. Então não tem muito mistério. A quantidade, a quantidade não tem problema. Você faz aqui, ó. Eu usei mais ou menos umas 50, 60 gramas de sal grosso misturado nesse gelo. Aqui o camarão, ele já deu um choque térmico, certo? Então ele já parou de cozinhar. Você vê que eu não vou fazer nada de mais. Vou pegar ele direto ali, ó. Começar a fazer uma montagem nele aqui. Agora a gente só vem pra temperar ele. Isso aqui é um moinho de sal. Você pode pegar o sal, pilar. Pode usar sal fina. Eu uso moinho. A gente pode só grosso e moe. Pra quem gosta de uma pimentinha do reino, eu acho que vale um pouquinho. A gente só pega uma pimentinha do reino misturada, preta com a branca. Bem, o nosso camarão para o coquetel e fica pronto. Agora é só saborear e até uma próxima vez.